Olá, TV Campos, entrevista no ar e hoje vamos falar sobre o Fórum Internacional Equinovar e para falar sobre esse assunto está aqui comigo hoje a professora Flávia Luciane Scher que é coordenador do curso de mestrado profissional em gestão de organizações públicas, também é doutora e tem um tema bastante interessante, a gente fala a respeito da administração, você pensa aquela coisa muito em matemática, coisa mais prática, mais exata, mas a coisa é bem ampla, você estava vendo aqui o programa, né professor, Eco Inovar, dentro da administração como é que entra esse Eco Inovar, porque eu lembro da ecologia, lembro do meio ambiente e tudo, você vê isso em toda a cabeça, não sei se foi que eu interpretei direito. Exato, bom, obrigada pela oportunidade, nós podemos falar um pouco sobre esse evento que ele em si ele já é inovador, a questão da inovação e da sustentabilidade, hoje eles são entendidos como temas transversais que afetam a vida de todas as pessoas, todos os cidadãos e por conta também disso das nossas empresas, das nossas organizações, então hoje a gestão ela não é mais entendida como algo, vamos dizer assim, compartimentado, então eu sou um gestor de recursos financeiros, eu sou um gestor de pessoas, hoje preocupar-se com a sustentabilidade, entendida numa perspectiva ampla e a inovação, que hoje uma empresa, uma organização precisa inovar constantemente para permanecer útil à sociedade, vamos dizer assim, eles passam então a ser temas que interferem e impactam em toda a nossa vida, em todas as organizações e aí nós temos percebido ao longo dos últimos anos que dentro das universidades, dentro das escolas de administração, se passou a discutir essa questão um pouco mais forte, então a questão do eco, do nome do eco inovar, remete justamente esse conceito de sustentabilidade, que envolve a dimensão ambiental, mas não só ela, envolve também uma dimensão social e também uma dimensão econômica. Então, por isso, a nossa expectativa de trazer esse conjunto de discussões para o âmbito da nossa cidade, da nossa universidade também. Só se me lembrar um exemplo, que era o Verno Zulaf, como secretário do meio ambiente de São Paulo, depois de Santa Catarina, que ele obrigou as empresas que trabalham com celulose a botar os tanques de decantação e as pessoas, no início, protestaram, mas depois, obrigado por lei, foram obrigada a colocar, aí descobri que podiam recuperar 80% do enxofre que eles usavam. Quer dizer que as pessoas também não têm consciência que a sustentabilidade pode ser, inclusive, uma fonte de renda, uma fonte de lucro. Exato, exatamente. Então, ele é um processo muito novo ainda. Nós temos algumas empresas que já têm se destacado, mas alguma parte delas ainda tem se dirigido à sustentabilidade, como você disse, muitas vezes forçadas. Por força de lei, elas precisam adaptar processos, fazer uma produção mais limpa. Então, hoje, nós percebemos, inclusive, que a sociedade, ela já busca por opções que sejam sustentáveis, que não agridam o meio ambiente, que não terminem, não esgotem recursos. Então, a gente entende que as organizações, elas naturalmente estão caminhando para isso. Como em qualquer processo, algumas lideram e outras estão indo à esteira desse processo, mas seguramente também estão tendo que se adaptar a essas mudanças. Acho que é até uma exigência da sociedade, até a licitação do Remittance. Agora, eu gostei do nome, Gerenciando a Inovação e Sustentabilidade para Fazer a Diferença. É pomposo o nome, mas é bem amplo. É, é uma expectativa nossa, é verdade. Fazer a diferença, porque hoje o que a gente precisa é disso, né? E nada melhor do que uma universidade para trazer para si essa responsabilidade de fazer a diferença. Então, a gente acredita realmente que, gerenciando a inovação e gerenciando a sustentabilidade, nós podemos ter processos mais limpos, nós podemos ter organizações mais eficientes, que consequentemente gerem maior quantidade de recursos, de empregos. Então, ele é um desafio, mas a gente entende que é por aí o caminho. Não dá para nós nos furtarmos dessa responsabilidade, realmente. E dentro da academia, como é que vocês discutem isso, não só com, entre vocês mesmo, o tema mais é a questão da cronização do mestrado, mas dentro da academia, o pessoal que chega, assim, como é que vocês discutem isso, como é que vocês levam na consciência das pessoas? Olha, a gente tem trabalhado hoje desde, no curso de administração, desde a entrada do aluno na graduação. Dentro do corpo flexível das disciplinas, né, da grade curricular, a gente tem inserido cada vez mais disciplinas que caminhem em direção a essa noção de sustentabilidade. Hoje a gente vê até nas escolas, né, ensino fundamental, principalmente, trazer essa consciência para os novos cidadãos que vão entrar aí no mercado. Então, dentro do curso, a gente tem procurado fazer isso. Passando para a pós-graduação, a gente também tem buscado trabalhar iniciativas nesse sentido. discutir teoricamente, mas também trazer por meio de eventos, de viagens, de estudo, levar os nossos alunos a interagir hoje com empresas que são consideradas referência dentro dessa perspectiva, tanto de inovação quanto sustentabilidade, né, prioritariamente as duas coisas juntas, porque não dá para a gente pensar em uma empresa se tornar sustentável sem imaginar que ela vai ter que ter algum tipo de inovação, seja de produto, de processos, de gestão, de alguma forma a empresa vai ter que mudar, né. Como é que está a consciência hoje? Nós temos algumas empresas destaque, você fala a respeito de viagem, né, tenta descobrir quem é que pode ser exemplo assim, positivo. Olha, nacionalmente, em termos de sustentabilidade, a gente tem um grande exemplo que é a Natura. Inclusive, o ano passado, a gente teve um grupo de alunos de graduação e pós-graduação que viajaram e foram para lá e ela realmente, ela incorporou a sustentabilidade, essa noção ampla, né, social, econômico e ambiental, para dentro da sua maneira de gerir um negócio. Então, ela trabalha o conceito do sentir-se bem, né, então isso envolve não só a questão da beleza, da estética, mas também o sentimento de sentir-se comprando produtos que contribuem de alguma forma para a sociedade, né, então esse ano nós provavelmente façamos uma viagem para a Embraer, que aí entra fortemente a questão da inovação, a Embraer, e no fórum a gente vai ter uma apresentação da 3M, né, que é um caso nacional, que virá relatar um pouco da sua experiência da inovação. A 3M, ela é conhecida, talvez, como uma das empresas conceito em termos de inovação, né, e felizmente aceitaram o nosso convite e vão estar presentes num painel aí nacional, falando um pouco de como a inovação virou o negócio deles. Mas que a Embraer era um dos nossos orgulhos, né? É verdade. Agora, quando você falou a respeito da Natura, me lembra, que é... E tem um tema de vocês que eu ouvi, marketing ambiental. A Natura faz muito isso, né? Faz, e faz muito bem. Ela tem, assim, as pesquisas já mostram que os consumidores já a reconhecem como uma empresa preocupada com as causas ambientais e sociais e que, por conta disso, muitas vezes preferem comprar os seus produtos. Então, ela trabalha de uma maneira muito adequada, realmente, essa questão, porque uma coisa é a filantropia, né, então existe esse segmento. Mas a gente está falando aqui de empresas que precisam de resultado para continuarem sustentáveis, né? Então, é natural que a dimensão econômica também entre nesse processo, né? Então, social, ambiental e econômica. Os três integrados é que dão realmente a base para que uma empresa ou uma organização, de modo geral, possa ter um bom processo de sustentabilidade e de inovação. Bem, eu noto que, além de você discutir na academia, vocês também debatem essa questão também com as incubadoras, né? Exato, exato. E a incubadora é uma coisa que está meio em moda. Agora, as prefeituras estão fazendo, a universidade já tinha aqui, eu acho que são várias incubadoras que surgem hoje no país, né? É, aqui em Santa Maria, com o seu parque tecnológico, a gente vê hoje as incubadoras como um grande potencial de geração de novos negócios, de novos empreendimentos e que estão muito associados a isso, desde a sua origem. Como são jovens, empreendedores, alunos, eles já entram para desenvolver uma ideia de negócio assentada fortemente na noção da inovação. Então, a gente até vai ter um mini curso que vai ser com o Frank, casado, que vai abordar justamente a questão das incubadoras e o seu papel nesse processo de inovação tecnológica, dentro da universidade, até valorizando as nossas iniciativas, né? A gente vai também ter um outro mini curso que vai abordar um case de uma empresa da incubadora que desenvolve games e que recentemente conseguiu trazer o seu game, o seu aplicativo para uma das maiores publicadoras, a mesma que publica o Angry Birds, que é um sucesso, né? A criançada toda gosta. E é aqui de Santa Maria, de dentro da nossa incubadora, que é o virando do jogo, acho que é o nome, não me recordo muito bem, que é com o Maurício Schneider e o Orlando Fonseca Jr., que vão tratar um pouco dessa realidade deles. Então, os nossos mini cursos, eles são bem ecléticos, assim, vai ter para todos os gostos. Tem sobre cooperativismo, sobre marketing, sobre inovação. Então, ela é uma programação bem atraente. E, além disso, a gente tem esse ano 270 trabalhos selecionados para apresentação. Então, nós tivemos uma grande evolução. No ano passado, foram 138 trabalhos aprovados e esse ano foram 270. A gente percebeu que o tema chamou muito a atenção. Nós criamos o evento com uma expectativa de que ele não fosse ficar tão grande, mas ele ficou muito grande. Nós tivemos, no primeiro ano, mais de 400 inscritos. Foi bem surpreendente. E como é que tem a infraestrutura para fazer tudo isso aí? Como é que vocês estão trabalhando? Olha, a gente tem contado com apoio institucional, da universidade, do programa de pós-graduação, com o departamento, mas também nós conseguimos aprovar financiamento junto a Fapergs, ao CNPq e à Capes. Então, isso também mostra a importância do tema, hoje, até mesmo para os órgãos financiadores, de fomento, porque não é muito comum um evento pequeno, novo, já conseguir indicar o financiamento de três dos principais órgãos de fomento, realmente, do Brasil. Então, isso tem nos ajudado a ter uma estrutura adequada. Então, ele vai ser realizado no Parque Hotel Morotim. O ano passado também realizamos lá. Então, tivemos uma série de apoios bastante importantes e que nos mostram que realmente a gente está num bom caminho, né? Que essa é a direção. Antes de começar a entrevista aqui, a Flávia me trouxe uma coisa que me surpreendeu, né? O ano passado, vocês tiveram, no outro fórum, os banners. Isso. E agora, vocês usam esses banners como exemplo de, até, de renovação nesse encontro. Como é que vai ser isso? Exato. Vamos ver essa surpresa. Eu trouxe aqui para mostrar uma das nossas bolsas, né? Que, normalmente, a bolsa do evento, ela acaba não tendo tanta utilidade, tanto destaque e acaba sendo um custo bem expressivo, né? Ou ela é de plástico, se o pessoal consegue enxergar um pouquinho dela. E aí, o ano passado, surgiu a ideia da gente aproveitar os banners dos trabalhos elaborados que, no fim, acabam sobrando e vão para o lixo, o pessoal não sabe o que fazer. Então, a gente reuniu esses banners, fizemos uma campanha também na universidade, no CCSH, e trouxemos aí, conseguimos uma empresa gaúcha que fez a reciclagem. E aí, agora, a gente tem peças únicas, né? Cada pasta, ela vai ter uma parte de um banner mostrando. E aí, os dados ali do nosso evento. Eu vou tentar aqui, focalizar aqui, gente. Ficou muito bonita a bolsa, pegando os banners do ano passado. E olha só, reaproveitando tudo, não foi para o lixo, ficou bem aproveitado. E o pessoal pode usar uma linha de uma bolsa para levar seus papetes, documentos, tudo aqui. Exato, e um custo bem mais baixo do que se a gente fosse fazer algo novo. Olha aí, melhor ainda, né? Exatamente. Barato. Sustentável economicamente também. Como diria o tio Patinha, barato. A segunda palavra que eu mais gosto depois é de graça. Ela é bem barata. Então, a inscrição ao evento vai dar direito à pastinha. O evento, ele tem um certificado de 20 horas, né? Para os alunos também, que hoje estão preocupados com a sua carga horária, flexível. Então, ele tem 20 horas e, além disso, ele vai trazer seguramente uma contribuição bem expressiva para a nossa sociedade, de modo geral. A gente acredita nisso. E, de um ano para o outro, a gente tem procurado evoluir justamente nisso, né? Então, para esse ano, a gente trouxe a ideia das pastas, né? Então, para o ano que vem, a gente já está pensando em outras coisas. E é o evento também que conta com o apoio de um grupo muito grande de voluntários, alunos do nosso mestrado, alunos da graduação, professores. As pessoas, assim, realmente se motivam a trabalhar com esse tema. Então, tanto os alunos de pós-graduação como de graduação, a gente percebe que eles têm valorizado bastante, assim, a participação do evento. E ele acaba se tornando um ponto de encontro, de discussão. Tem uma parte também que a gente procura trazer algum evento cultural, alguma apresentação local para valorizar. Então, fica bem bacana, realmente. É um bom evento que tenho certeza que quem for não vai se arrepender. Esperar o sucesso, de repente fazer um evento assim que atrai 400 pessoas, primeiro fórum, agora vem segundo fórum. Esperar o sucesso mesmo, foi planejado? Não, não imaginávamos. A gente achou que daria certo. Nós acreditávamos na ideia. Mas a gente sabe que, hoje em dia, no nosso campo, existem muitos eventos acontecendo, eventos acadêmicos, né, pelo Brasil todo. Mas, de uma forma surpreendente, no primeiro momento ele já trouxe mais de 400 inscrições. Aqui da nossa região de Santa Maria, né, do entorno vieram ônibus de universidades com alunos para apresentar os seus trabalhos, para participar dos minicursos. Então, a gente ficou, assim, muito feliz quando vimos que as inscrições começavam a acontecer de uma forma muito intensa. Tanto é que, para esse ano, a gente está projetando 600 inscritos, pelo menos. É bastante gente. É bastante gente, com certeza. Ah, e é aberto ao público ou não? É aberto à comunidade em geral. Qualquer pessoa pode ir, se inscrever. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento, que é o www.equinovar.com.br. No nosso Facebook também a gente dá informações lá, então facebook.com.br.ecoinovar. E no próprio dia, lá no Hotel Morotim, no primeiro dia das nove da manhã, das oito da manhã até as dezenove horas, a gente vai estar fazendo inscrições, credenciamento. Quem quiser chegar e participar apenas de um minicurso também é possível, né, se não quiser se inscrever para o evento todo, se tiver algum tema que lhe chame a atenção. Então, é possível trazer funcionários de empresas, né? Quem tiver interesse pela temática pode trazer, que a gente vai, com certeza, receber muito bem. Embora chovendo molhado, né? Sucesso para vocês. Muito obrigada. Contamos com a participação da comunidade também da nossa universidade, né? Os servidores, nós temos o nosso mestrado público em gestão de organizações públicas, o nosso mestrado profissional, que hoje tem no seu corpo dedicente muitos funcionários. E o ano passado eles fizeram uma iniciativa, uma atividade vivencial no Eco Inovar, e esse ano novamente está sendo organizado, junto com a professora Lúcia Madruga, uma outra atividade vivencial. Então, a gente percebe que os nossos servidores estão bem empenhados também em participar do nosso evento. Pois é, e uma mala qualificação fundamental. Com certeza. Isso ajuda bastante. Flávia, obrigado por ter vindo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Dispõe sempre da gente, tá ok? Tá ok. Bom, TV Campos de Entrevista fica por aqui. Você pode assistir este programa, nossa grade de programação nos horários alternativos, e também no YouTube. Obrigado a atenção. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.